e bora para mais um final de semana de aventura vamos subir aqui o canal do realém aqui na cidade de morro grande santa catarina aqui já uma estradinha a gente deixou o carro estacionado aqui na frente já inicia atravessando um rio vai ter esse e outro mais ali na frente é eu não sei não acho que vão ter que tirar a bota em eu vim de galocha e como aqui é uma região muito úmida tem muito banhado muito rio lá em cima também tem muito charco né então eu vim preparado e agora vamos achar um lugarzinho que a gente consiga atravessar sem tentar se molhar eu vou dar uma olhada mais aqui em cima e bora e subir esse morro né e é e o lado bom da galocha aqui para atravessar o rio é cara não passa tanto trabalho né e atravessa sem molhar os pés o pé fica quentinho e hoje tá frio hein tá bem frio e aí mal passa por um rio e já se encontramos com outro e aí e olha a vantagem da galocha aqui é mais rápido a gente tem que ser um lugar E a nossa caminhada Consiste ainda em Um bom trecho de estrada Estrada boa Eu acredito que deve ter algum outro local Que passe de carro E vá até lá No início da trilha Só não achei esse local, talvez na volta Eu siga essa estrada aqui Pra ver Onde ela sai E eu acredito que passe Que o carro vá tranquilo aqui A estrada tá bem boa Ó como é que tá a estrada Tem uns trechinhos de água assim, ó, de rio Mas é baixinho aqui, ó Esse trecho aqui é bem rasinho Então eu acredito que O carro Vá longe E vamos pra mais um rio Esse rio aqui é o que batizou a Mai Na primeira trilha Onde é que ela caiu Eu acho que ali é o... Lá é o melhor caminho, ó Lá em cima É Chegamos aqui em mais uma área de estacionamento Mas pra chegar aqui só 4x4 Então, aqui vai pra uma cachoeira A Cachoeira do Risco Tem uma áreazinha bem legal pra ficar acampada aqui, ó E aqui vai pras paleotocas São as cavernas É... Segunda história aqui é de... É preguiças gigantes que escavaram pra fazer seus ninhos, né? Suas tocas, no caso Então é pra cá A gente vai lá conhecer Ali é o caminho da trilha principal do Realengo, né? Aí atravessa o rio E seguimos aqui o caminho pra ir até a Paleotoca O que eu lembro é bem pertinho, assim, a Paleotoca Coisa de 10 minutos de caminhar Então eu acredito que seja isso A gente vai lá rapidinho E amanhã Amanhã quando retornar A gente vai tá com Com mais tempo Aí talvez a gente sobe Até o cânion da encerra lá em cima Então Aí vamos tirar esse tempo de hoje Pra ir até a Paleotoca Aí aqui já é uma placa de Informações Proibido de bicicleta Passar cavalo Acampar Fogueira Fazer Rabiscar as pedras, né? Também proibido moto Proibido a entrada de animais domésticos E é isso aí E seguimos ali pra Paleotoca Ó, agora tem até Um portal Vai lá meninos Passem pelo portal E Chegamos Já tô cansado E aqui são as Paleotocas Bora Conhecer as Primeira entrar na Paleotoca E vamos entrar na Na primeira gruta Tá com água Tá com água Tá com água Tá com água? Tá com água? Tá com água Ah, daí se vocês passarem eu já vejo se dá pra eu passar Não, mas eu acho que... É, eu acho que é fundo Abortar essa missão aqui Ela vai entrar pelo outro lado Mas aí, mas eu carreguei Ela acho que já tá... É, eu acho que é um buraco Olha que legal É, eu acho que legal isso Ah, que massa Aqui é onde a gente tava brincando Pega a água Olha que legal Vamos subir aqui Valeu tocas visitadas E agora Vamos retornar Pra trilha principal Pro realenco E voltamos pra Trilha, eu ia falar trilha principal Mas ainda não é uma trilha É uma estrada Então voltamos pro caminho principal Que vai até o realenco Depois de uns 4km andando por estrada E deu mais ou menos Um pouquinho mais de uma hora Aí agora a gente já começa Uma hora e 45 minutos Agora já começamos a entrar na trilha E olha esse caminho que bacana Costeando o rio As meninas ali na frente E agora A aventura começa de verdade É, e vamos pra mais um rio E agora Onde é que nós vamos passar Isso aqui tá meio fundo aqui A trilha é lá Então Acho que lá em cima Tá mais tranquilo Pra passar Tá mais raso É isso aí Aí é fundo O Que bom Que bom Ok Que bom E você Que bom A фотограф Vamos Ei Que bom Próx E Ma E E E lá vamos nós para atravessar mais um trecho de Rio Olha tem bastante água aqui nessa chovendo tá chovendo muito nessa região né então a trilha tá bem úmida e bastante água essa trilha tá sendo quase um aqua trek eu tava atravessando Rio de novo eu não sei quantas vezes já hoje e olha só como que tá o caminho a trilha muita água a trilha na transpação de chuchu tá com bastante água geralmente esses rios que vem aqui da borda por dentro do cânion geralmente eles são secos só tem a a que chamam de rio seco né só tem pedra não tem raramente tem água mas agora agora todos esses três estão para também que bem cheio e tá bem bonito e olha quase quase na metade e lá em cima já tem o que ele lá e depois de uma caminhada de oito quilômetros e aproximadamente em duas horas e 15 minutos começa a real subida ao realenco antes disso esses oito quilômetros que a gente já andou é praticamente é plano não plano é uma subida bem leve bem leve e é a gente se identifica que é quase plano assim mas é bem tranquilo aí agora pelo aplicativo tô vendo que começa a real subida a gente já deixa eu dar uma verificada aqui a gente já deixa eu dar uma verificada aqui é já teve a gente subiu aproximadamente aí uns 237 metros eu acho que é isso não deixa eu ver aqui desnível aqui calma aí é desnível negativo desnível positivo aqui é deu uma subida de 372 metros para um para uma elevação total de desnível positivo restante falta mil metros para subir então desses 300 desses 372 que a gente subiu faltam ainda mil e um metros para chegar ao topo do relenco então é isso aí é pegadinha não é fácil não mas é muito bonito vale muito a pena e lá as meninas já estão descansando enquanto eu falo aqui é isso aí bora que agora o bicho pega é é e agora a hora do rango a melhor hora do rolê Nhoquezinho Nhoque da Mai A Rê também aqui do nosso lado Com vista pra cachoeira E olha Deixa eu pegar aqui Um novo, como é que é? A aquisição A Mai comprou uma Maquininha Que ela faz as embalizinhas a vácuo E a gente, ela preparou Toda a refeição Aqui arroz Aqui calabresa Já estão prontos Já estão cozidos E só misturar Tem carne Ah, mas trouxe carne Aí vai ser um estrogonofe A noite Quem disse que a gente passa mal Bora pra Preparar o nosso almoço Almoçados Agora pesa E vamos subir Agora é 10 para 1 Na tarde A gente começou tarde Então a gente vai chegando tarde A gente saiu lá das paleotórias Era 10 horas Então E a gente começou a trilha Acho que era 9 Então É isso aí Chegando lá Antes das 6 Tá bom Aqui mais Mais uma cachoeira Vou subir lá Vou subir lá rapidinho Pra fazer uma filmagem Já volto Vou lá filmar e já volto E pode ir continuar Aqui na cachoeira Na cachoeira Bem a visitada Vale a pena Bem pertinho ali da trilha Ó Aqui tem lá Recolhe o seu lixo E santinho Então Aqui pra cima tem Uma santinha Já vamos ali visitar também Como todo caminho de tropeira Sempre em homenagem A um santos É Cuidado de subida Bem cansativo Essa é a Primeira trilha do ano Trilha de montanha Digamos assim Outras estrelhas A gente já fez Mas De subida Essa é a primeira Desse ano Então É mais cansativo Pra pegar o ritmo De novo Só quer saber De passear de moto Aí Quando Pega uma subida Assim Tá chorando Bora que bora A água Eu acho Eu acho Que aqui é o último ponto de água Antes do Ok É pequeno Então Vou deixar a cargueira aqui Eu vou ali pegar Cinco litros de água Dois e meio pra mim Dois e meio pra mais Arrê Tá carregada Vai riscalar? Não Eu vou levar daqui Pra garantir Bora lá embaixo Pegar uma aguinha É Olha que bonitinho Aqui ó Vamos ali pegar uma aguinha Opa Caiu a garrafa A água já Pega E aqui eu acho Que é o último ponto de água Bora subir o barranco agora Abastecidos Com água Eu com Dois litros e meio E a mãe também Com mais dois litros e meio Então é água O suficiente Vai até sobrar Eu acredito Pode ser que tenha água Lá em cima Não sei Mas A última vez Que a gente Esteve aqui A água lá em cima Estava bem ralinha Bem suja E as vezes Eles Soltam um gado Lá em cima E o gado Anda Nos Nos córregos de água Nos não Só tinha um No córregos de água Lá É faz xixi Faz cocô Lá Então Não é uma água Muito confiável Então Resolvemos Já Subir com água Daqui Falta mais Um quilômetro e meio Pra gente chegar Abastecidos De novo Agora botando clorinho Porque lá Não é o último ponto de água Não Aqui tem mais um Não é o último ponto de água Não sabemos se é sempre que tem água Aqui Então é bom garantir É eu não lembro se é que é um lugar É um ponto A gente já veio duas vezes Não é? É a princípio a última vez que a gente veio Os rios lá embaixo estavam bem secos Bem secos não Tavam realmente secos Não tinha água Só o primeiro rio lá que corria água bem baixinho Hoje Hoje tá bem diferente Tudo tem água aqui Tudo corre água Então Mas nem sempre é assim Isso vai depender muito da época Como esse ano foi um ano Muito Chuvoso aqui na região Então Tem bastante água Ó Pode ver Como tá a trilha Muita água Esse é o Esse é um lado bom Né? Mas é sempre bom Bem Sempre bom vir Com Uma água garantida Ok Que vai dar pra ver certinho A gente andou por dentro Todo esse vale aqui Desde lá do pastinho Que parece Não sei se vai dar pra ver na GoPro Mas desde lá Andamos por todo esse vale E Estamos subindo E aqui continua Quase chegando E olha o monte de chachinho Que bonito Esses pés de chachinho E aqui estamos chegando E aqui estamos chegando na bifurcação Para a direita Para a direita Aqui pra direita Vai ali pro Amor Faca Amor Faca vai pro Cânion Boa vista Pontão Esse lado aqui Vai pros cânion E aqui pra esquerda Sobe Sobe pro Realengo Ó Que bonito E subindo O Realengo Lá Cânion da Enserra Eu acho que é Tá Não tenho certeza Mas eu acredito que seja Aqui ó Uma cachoeirinha Que coisa mais bonitinha E olha essa Essa parte aqui do cânion Que bonito E ali já é Uma mola faca Pontão Boa vista Tudo é pra Aquelas bandas Ó E chegamos No Realengo Agora 3 3 horas da tarde A gente iniciou Era 10 horas da manhã Mais ou menos E olha Que lugar Olha isso Cara É muito bonito Andei o cânion Da Enserra Se eu não me engano Olha isso Que incrível Só Esses desafios Que levam A gente Nesses lugares E o melhor Desses desafios O melhor Dessas dificuldades É que a gente Chega Em locais Como esse Que já são Mais difícil O acesso Com poucas pessoas Hoje a gente Tá aqui Praticamente A gente Talvez pode ser Que encontre Algum grupo Ali Mas eu acho Bem difícil A gente não encontrou Nenhum rastro Nem pegados Pelo caminho Então aquele Vai ser só a gente E olha Que bonito Famosa garganta Do diabo Dá medo Deixa eu arrumar Vou comprar aqui Olha a altura Olha isso Olha que bonito Olha essa vista Ai cansada A cidade Lá na frente Lá nos Fomos ao mar Os canyons Olha que bonito Barraca já montada Banho de gato tomado Roupinha limpa Tá frio Tá uma roupa quentinha Agora é a vez da maia E agora Olha O merecido do dia Ai sim É merecido Bora Beber uma Tchau Amém. 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 Hoje o dia estava perfeito. Friozinho. Tempo bom. Céu limpo, cara. Perfeito. Bora lá? A Pedra do Osso. Está bem pertinho de onde a gente ia acampar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL